e cuida pessoal tá menina ali tardezinha é que horas são três e pouco com as quatro horas da tarde também lemar a molecada vamos colocar água para a zégua vamos aproveitar fazer um vídeo aí da zégua né vamos para a venda na verdade eu gravei esse vídeo já as três vezes é porque na correria não tive tempo de posta né que te posta terminando terma terminando as células correria aí não tive tempo de não tive tempo de postar esse vídeo a gente tô gravando ele de novo já pedi quem não foi inscrito se inscreva batemos hoje hoje foi ontem acho que foi ontem à noite bater mais 226 mil inscritos estamos caminhando aí para 250 lembrando quando bater 250 né vamos fazer aí cinco pics de cem reais para os inscritos beleza só vai participar quem foi inscrito é vou ali agora que eu disputar água para a zégua mais um menino aqui mandando um abraço para o nosso parceiro sérgio nosso parceiro sérgio é quem tiver presa de capim açúcar tem curumim beleza é só entrar em contato com ele representando leitão para engorda matriz reprodutor você tem que contar até com os parceiros josé me da granja água é isso aí mostra lá a zégua disponível à venda a outra gente eu sortei da outra foi fizemos uma rifa o ganhador não quis a égua quis o que o dinheiro né porque também para mim para ele vir pegar ele era de longe minas gerais ainda rápido em buscar a gente beleza eu vou tá com a empresa que essa semana eu acho que eu vou ver se eu queria lá de baixo colocar a presse o terreno aqui porque lá embaixo já tem pouca comida né e aqui tem bastante comida e as ovelhas estão batendo tudo aí tá aqui a água para cá eu acho que amanhã se eu me lembrar eu vou na cidade vou comprar umas estacas para fazer lá a cerca do filho a cerca do filho e a cerca da da garagem lá eu não tenho a casa não vim mais nem peguei a bomba ainda que nem os maribones e nem peguei a bomba ainda tem bastante mais bom de novo correria eu terminei serviço hoje aí tu vou fazendo algumas coisas pela aqui agora e amanhã a gente tá tá pegadinho a vocês né logo logo tudo ela tá normal beleza que eu tô ainda me adaptando nessa época a gente tem esse retorno aí a gente contou o verde a rede mas já com esse paixão fornecedor a gente tá já não vamos dizer com baixa de conta dentro qualquer coisa que você precisa do material já liga para ele já tá certinho é isso aí agora vai sobre a mão teve um pouco cuidado aqui no no sítio também aqui ó tem pouca comida então o máximo aí segunda-feira eu tenho que tirar já aqui deixa eu passar aqui vou mostrar para vocês bora 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 chega aqui a pequena e a grande a grande a grande tá bonita também melhor melhorar depois que eu peguei as pra aqui não tem a comida que nem tem um pouco a pelo menos para 11 15 dias mas é bom tirar já aqui aí eu vou fazer a sequência pra lá a pequena o ganhador ganhou ela com se eu não me engano foi a 30 reais da toda dezena eu acho que comprou cinco eu sei que veio lá ganhou a água aí não pegou a água pegou o dinheiro com dois mil dinheiro é isso aí eu vou então disponibilizar vendo as duas essa pequena ela riada para vender ligeiro beleza com arreio completo pronta para andar uma senha que vocês ver peço 2 e 500 nela 2 e 500 ela riada em todos os arreios é a pedido e ainda tem uma coisa a gente pode negociar um pouco beleza não vai cair muito não mas a gente a gente pode negociar um pouco 2 e 500 e a grande a grande a riada com todos os arreios também selo tudo pronta para andar três mil a pedida também três mil beleza e se interessa aí é só entrar em contato para vender o dinheiro é ligeiro beleza pronto é isso aí se interessar beleza a grande 3 a pedida e a pequena 2 e 500 beleza é aceita cartão de cartão também só que vai ter uma crespo né a gente aceita cartão trocar para falar a verdade eu não só trocar o que em bezerro mas provavelmente difícil alguém vai querer trocar em bezerro essas coisas é geralmente mesmo só só para vender o dinheiro ou no cartão beleza porque nem eu disse para trocar em ovelha não tenho será para segurar o velho aqui é trocar em pouco também tô sem espaço para porco aqui é só mesmo no máximo trocar em bezerro se aparecer mas vou comprar mesmo a pedida pequena 2 e 500 riada e a grande 3 beleza quiser vir aqui dar uma olhada lembrando tem que vir buscar aqui em cachoeirinha beleza tem que vir buscar aqui porque não tem como entregar só se eu for entregar em cachoeirinha mesmo na cidade eu moro aqui mais ou menos dá uns 5 quilômetros da cidade para cá aí quem quiser vir vir olhar é só só falar beleza eu vou mostrar um vídeo mais direitinho delas aqui quando eu subiu tá aqui água para elas quando subir eu mostrar mais direitinho beleza os arreios a gente são bom não mas no mínimo os arreios delas da grande no no mínimo vale uns 500 conto no mínimo e o da pequena no mínimo ali uns 300 conto no mínimo também deixa eu botar aqui para ela e agora a bicha é grande quem é grande é ela morena aí como eu disse a vocês né a riada cabeçada breque rédea é forro peitoral e cia ouro com os estrelos e a selene aí o tamanho só tem que dar um grau uns casos que eu mandei o menino passar aqui mas nunca mais ele veio para cá a outra pequena quem é massa ela tinha chega Michigan assim não é ver a caça cá é um pouco mais velha porque tão quase não perco além mas essa aqui aonde tiver ela vem a criança aí aí se eu vender né se eu vender futuramente daqui mais ou menos seis meses um ano eu compro outra essa aqui eu comprei para o João tem medo de andar não tem coragem não tem coragem de andar nela eu boto ele aí em cima e o mesmo puxando ele ainda fica chorando e aí o tamanho da garota e já tá começando a mudar o problema eu dei um remédio de verma elas aquelas pastas é isso aí pessoal se interessar beleza só entrar em contato que mesmo para vender um cavalo é é complicado é mesmo acabou vendo vamos ver sem pouco a vender um cavalo aí devagarzinho acabar achou o interessado é isso simples aí tem muita gente falando sobre os vídeos né eu tô postando um pouco o vídeo é como eu estava dizendo a vocês né tô me votando a voltei a vender a rei tô adaptando ainda mas logo logo a gente tá de volta aí na pegada valendo os vídeos das feiras e aí os vídeos aqui da do sítio né nem no sítio aqui eu tô gravando direito né porque com quase encomenda tem semana tem bastante encomenda a gente tem que adiantar né como a gente trabalha com com como eu trabalho com com entrada né o que nem tem que dar entrada para a gente pegar no serviço a gente tem que adiantar né a gente tem que adiantar quando a entrega tá ali perto de atrasou a gente vai adiantar para fazer a entrega para uma casa né aí por isso que até se adaptar mesmo a essa rotina ela vai demorou demorou já ok acho que foi em cinco meses cinco a seis meses que eu venho já que eu voltei mas agora graças a deus estamos voltando a se adaptar para voltar no normal né eu quero ver se eu faço nesse mês ainda aquela parte lá para os porcos para colocar os porcos da creche para lá para ficar tranquilo isso é meu próximo objetivo agora vai ser fazer isso fazer aquela parte lá para colocar os porcos da creche naquele espaço eu vou adiantar para gente fazer isso mas vou ter que fazer aqui a a cerca do silo a cerca do silo e a cerca lá do a garagem para soltar as éguas é isso aí vamos finalizar por aqui agora vou botar a comida para os porcos a comida para os porcos e limpar as baias limpar a tenda separar os pedidos e ver o qual os pedidos que a gente vai fazer para a semana beleza é isso aí quem se interessou aí na égua só entrar em contato se já tiver meu número beleza se não tiver meu número é só deixar aqui nos comentários que assim que der eu vou eita eu vou responder beleza vou responder e deixar meu contato e é isso aí até o próximo vídeo